Informação de Rádio Rousse, Ministro e Estado, Coordenador, Assunto e Economia, Fidelis Leite Magalhães, bem-he remata o encontro do Conselho-Ministro e do Ministério de Finanças. Governante de Rádio Rousseff, taxista Cira, se reta o benefício do alatolo do governo Hanessan, benefício do apoio do trabalhador na empresa, pelo acesso do esquema crédito, não se reta o apoio do subsídio do dólar ato de Rousseff, governo. Fidelis Leite Magalhães, Mons Russo, da empresa Cira, subsídio Nebemag, governo, apoio, empresa tem que for para o trabalhador Cira. Empresa Nebemag aproveita atunal que o sistema se reta a poluição. Implementação, decreto de implementação Nebemag aprova-tea, apoio da empresa no trabalhador, inclui Mons, Cire Nebemag, serviço do setor de transporte público Cira. Nebemag, nébemag, nébemag, foamos cobertura, baia taxista, se reta o micro-red, lori bi, Cira, Cira, bele, elegível para tu reta a dene. Sarac, Cira baia, segurança social, no registro. Motorista, taxista, Cira, se reta o benefício do alatolo, e da reta o benefício do seu apoio do trabalhador ou empresa, 60% ou 40%. Não se reta o esquema de crédito, se reta 100 dólares no governo, se for subsídio, 100 dólares. Para ver a moça de crédito, o presidente de spunicante, se é teto a punição. Na单-fimcal, Cira, e da reta o benefício doika é chover o Estado para руco, a relação com pensantes do governoений, para fazer apoio ao setor privado, ao mesmo tempo, apoio ao trabalhador. Sira. O seu ato, o outro, implementa o outro dia e a bela falha, mas não falha muito direito na bela. Enquanto antes, o governo prevê a ONU montante Tocon Sanulo Resingualo, orifou apoio da empresa no trabalhador Sira. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.